Olá, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de biologia do site equado.com.br. Hoje, nós vamos falar sobre as relações ecológicas. Essa aula está dividida em duas partes. Na primeira parte, nós vamos falar sobre as relações intraespecíficas, que são relações que ocorrem dentro de uma mesma espécie, entre indivíduos de uma mesma espécie. E na segunda parte, nós vamos falar sobre as relações interespecíficas, que são relações que acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, ok? Bom, a primeira relação intraespecífica que eu quero dizer, falar, é uma relação harmônica. Quando eu falo harmônica, é porque ocorre benefício entre os indivíduos, tá? Em que os indivíduos estão unidos fisicamente, estão unidos pelos seus corpos, ok? E existe uma cooperação, sendo que pode haver divisão de uma mesma função ou divisão de funções diferentes, né? Divisão de trabalho. As colônias, elas podem ser do tipo isomorfa ou podem ser heteromorfa. Iso significa igual, morfa é de morfologia, ou seja, a morfologia, a forma do corpo é igual. É o caso, por exemplo, dos corais. Os corais são produzidos pela união de várias partes, né? De vários indivíduos menores. E cada um desse indivíduo contribui para a vida do coral, realizando aí uma parte das funções, ok? E tem ainda a relação de colônia, que é heteromorfa, em que o corpo, ele é diferente. O corpo dos indivíduos é diferente e, por isso, cada parte desse indivíduo realiza uma função diferente. Tem aqui, ó, um exemplo, essa colônia aqui, o nome dela é caravela portuguesa, tá? Parece um animal só, mas, na verdade, é a união de vários animais menores, tá? Aí tem essa região aqui, ó, na parte de cima, que tem a função de flutuação, tá? E tem, por exemplo, essa estrutura aqui da parte de baixo, que tem como função, por exemplo, a absorção de nutrientes, tá? Então, todos os indivíduos na colônia contribuem para a sobrevivência dessa estrutura, que parece ser uma estrutura única, né? Mas, na verdade, é a união de vários corpos. Diferente das colônias, na sociedade, se é outro tipo de relação intraspecífica, os indivíduos são independentes, tá? Mas também existe uma relação de cooperação e de divisão de trabalho, né? As abelhas são aí bons exemplos de sociedades, as formigas, os cupins, tá? E a própria espécie humana é uma espécie que vive em sociedade em que um deve cooperar com o outro, né? Na espécie humana, nem sempre nós cooperamos muito uns com os outros, mas isso seria o ideal, tá? E a última relação aqui, já para terminar a nossa aula, é uma relação em que não há harmonia, tá? Que é a de competição intraspecífica, que é quando indivíduos da mesma espécie vão disputar aí por recursos comuns. Esses recursos podem ser alimentos, né? Pode ser água, o espaço, a fêmea, né? Imaginem aí dois leões brigando por uma fêmea, né? Dois leões brigando por espaço, demarcando o espaço. É um tipo de competição intraspecífica, que é um exemplo de relação entre indivíduos de uma mesma espécie, que não é uma relação harmônica, é uma relação desarmônica, ok? Provoca um desequilíbrio aí dentro da espécie. Bom, na próxima aula, então, nós vamos ver as relações interespecíficas, inter significa de fora, né? Entre indivíduos de espécies diferentes, ok? Então, até a próxima aula. Bons estudos!